Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai estar utilizando o VSA para estar fazendo suas operações de swing trade e day trade. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, vamos direto ao vídeo. Se você já ouviu falar de VSA, você sabe que VSA vem dos estudos de Wyckoff e ele é basicamente a leitura de preço, volume e tamanho. Tamanho é o tamanho. Tamanho do candle ou tamanho da barra. Tamanho do candle ou tamanho da barra. Então aqui nós temos um candle, correto? E aqui do lado, esse aqui é o candle, e aqui do lado eu vou colocar um dos melhores gráficos para estar operando ou visualizando ou fazendo análise do mercado com o VSA, tá? Que é o gráfico HLC. O que é HLC? Ele tem high, low e close. Máxima, mínima e fechamento. Então esse aqui é o melhor gráfico para você poder estar fazendo esse tipo de leitura. E aqui embaixo nós vamos colocar o que? Vamos colocar o volume. Então nós temos, deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Nós temos quatro níveis de volume. Então o volume ultra elevado, o volume elevado, o volume médio e o baixo volume. Pronto. Aqui você tem praticamente 90% da leitura de VSA. Só que agora eu vou te falar o que ninguém nunca te falou. Eu acho que que ninguém nunca viu. Porque o pessoal aí não está estudando VSA direito. Que seria o que? A divisão do candle ou da barra está em quatro partes, tá? Se não tem essa divisão, não é VSA também. Então você tem 25%, você tem 50%, você tem 75%. Então você unindo o tamanho da barra, você tem 25% de valor. Então você tem um volume, você tem 25%, você tem 25%, você tem 25%, você tem 25%, você tem 25% de valor, você tem 25% de valor, você tem 25% de valor. E como você utiliza isso? Fazendo as correlações. Então um candle ou uma barra vai ser muito maior, se a gente chama de larga, vai ser muito larga, a outra vai ser muito estreita, um volume vai ser mediano, um volume vai ser muito alto e dessa forma você vai casando para poder estar fazendo a leitura candle a candle das informações. Então agora vamos no gráfico e no gráfico nós vamos ver de forma prática como você pode estar utilizando isso para swing trade, position trade ou até mesmo day trade. Vamos lá. Estamos aqui no gráfico do Itaú, gráfico semanal, e vamos dar uma olhada na formação, na leitura de VSA dentro do gráfico do Itaú. E depois a gente vai dar uma olhada dentro do gráfico do mini índice. A princípio, o que nós temos na tela aqui? Nós temos colorações, nós temos o gráfico de volume embaixo, se não tiver o volume não é VSA. Nós temos colorações, coloração aqui nessas barras, e nós temos algumas siglas. Nós temos algumas siglas, BH que é o bag hold, NS que é no supply, o T que é o uptrust, CLU que é o climax up, tem o CLD que é o climax down, temos o SP que é o spring, nós temos o total reverso bar, topo reverso bar, então tem o checkout, também tem, então nós temos outras siglas que conforme alguns códigos utilizados, aqui, alguns códigos utilizados, nos dão a visão do VSA. Porém, isso é feito através de cálculo, é feito através de programação, e a programação é meio que exata, tem que fazer um cálculo, se acontecer isso vai aparecer no supply, se não acontecer não vai ver. Então por isso a gente precisa saber fazer a leitura do VSA, porque pode ser que não apareça um no supply, mas você está identificando uma barra, uma região importante, que você vai estar olhando e falar, cara, isso aqui é um no supply, então você vai estar identificando isso, e você vai estar fazendo a sua entrada. Beleza? Vamos lá, na tela eu tenho o gráfico HLC, como eu acabei de falar, então no gráfico HLC, nós temos, no caso aqui é um gráfico de baixo, então vai ser máxima, mínima e o fechamento, e na alta, aqui ó, máxima, mínima e o fechamento, são as informações que a gente precisa. Eduardo, não quero estar utilizando esse, quero estar utilizando o gráfico de Kenos, então você vai vir aqui em cima, nessa barra, pior que não está dando para você ver, do lado de negociação, no seu Profit Chart, do lado de negociação, vai ter o mosaico, do lado do mosaico vai aparecer aqui ó, vão aparecer os gráficos, então tem o Kenos, como eu falei, não curto, vou te falar porquê, fica de olho aqui nessa região, essa região aqui, vou te dar uma dica muito importante, do que a gente está vendo nessa região aqui, e com o Kenos eu não consigo ver nada, quando eu botar o HLC, você vai entender o que eu estou falando, então volto para cá, e boto o gráfico HLC, ok? Então vamos lá, aqui vamos falar de dois padrões, vamos falar do No Supply, e vamos falar do Bag Hold, então No Supply, quer dizer o que? O que quer dizer o No Supply? Sem oferta, o que quer dizer que é uma barra sem oferta? Quer dizer que o mercado vinha caindo, e simplesmente ele para de cair, a oferta esgotou, não tem mais interesse vendedor naquela região, então por esse motivo vai aparecer escrito ali, NS, ou você vai estar identificando no próprio gráfico, que é aquela região ali, No Supply, não tem região de oferta, mesma coisa seria o ND, que é o No Demanda, que é o candle sem demanda, a barra sem demanda, o mercado vai subindo com muita demanda, muita demanda, muita demanda, até que chega uma hora que não tem mais demanda, então você vai identificar isso, quando você olhar no gráfico, você vai falar, cara, essa região aqui é uma região sem demanda, explicado isso, agora vamos ver como você identifica isso aqui no gráfico, então quem tem o indicador, fácil para identificar, você vai olhar, está escrito No Demanda, pronto, está identificado, mas se eu quiser olhar pessoalmente, eu Eduardo, eu quero olhar, eu quero fazer essa leitura, eu quero saber de indicador não, o problema é o teu indicador, você vai olhar, vai procurar por barras de spread curto, barras de spread curto, baixo volume, vai anotando ali, spread curto, baixo volume, e fechando em 50 ou abaixo de 50%, vamos fazer uma leitura aqui, para a gente ver se consegue achar alguma coisa igual ou parecida, vamos olhar aqui no gráfico, a princípio, a regra de coloração já nos ajuda automaticamente com isso, porque na regra de coloração a gente está vendo, que as barras cinzas, são barras de baixo volume, se você olhar aqui, toda a barra cinza, ela vai ser a barra de baixo volume, então ela já visualmente, já facilita, dessa tua leitura, as barras cinzas, são barras de baixo volume, então você, opa, então já me ajudou, eu só estou olhando a barra cinza aqui, e lembrando que no Meta 13, no Ninja 13, são barras rosas, mas aqui no Profit Chart, é barra cinza, dá no mesmo, opa, barra cinza, é a barra com baixo volume, agora eu quero ver o que, o spread da barra, porque, a coloração não leva em consideração, o tamanho do spread da barra, então o tamanho do spread da barra, vai ter que ser visível aos seus olhos, que também não será difícil, que você vai olhar uma média de candles para trás, você vai olhar uma média de candles para trás, então você vai olhar em relação a esses candles aqui, aqui tem um no supply, aqui atrás, poderia ter sido um no supply? Acredito que sim, porque se a gente olhar a barra vermelha, essa outra barra cinza, a outra barra cinza, a barra verde, a barra vermelha, a gente consegue identificar que, essa barra cinza aqui, ela é bem menor, é uma barra cinza, ela é bem menor, então, opa, falta de oferta, aonde? Uma região de pullback, então nem falando disso, outra barra cinza também, fechando abaixo de 50%, fechando na mínima ali, mesma coisa, atrás nós temos uma barra maior que ela, outra barra cinza maior que ela, a barra azul maior do que ela, vamos dar continuidade aqui, no supply, essa aqui é maior, porque leva em consideração, a outra barra que era maior, apesar dessas barras, essa barra é menor, essa barra que é menor, mas tem um volume alto, essa barra que é maior, e essa barra aqui é menor também, ela leva em consideração, o tamanho do spread da barra anterior, tá bom? e por aí vai, é basicamente isso, tá? Então é basicamente isso, o que é a barra no supply? Então é uma barra com baixo volume, baixo tamanho, o tamanho dela é pequeno, fechando de 50% para baixo, ou abaixo de 50%, você vai ter a barra no supply, e paralelo a isso, da mesma forma, você vai ter a barra o quê? Vai ter a barra sem demanda, tá? No demand, vai ser a mesma coisa, porém, qual vai ser a diferença? que no lugar, ela está fechando em 50% menos, ela vai estar fechando, 50% mais, tá? Ela vai ser baixo volume, spread pequeno, ou fechando ou em 50%, ou acima de 50%, aí você vai ter a barra sem demanda, ok? Então já matamos uma dessas siglas, agora vamos à segunda, e eu vou te explicar também a historinha dela por trás, seria o BH, que é o Bag Hold, o Tom Williams chama de Bag Hold, porque Bag é de sacola, e Hold é de guardar, então quer dizer que o Smart Money, o Smart Money, ele está comprando e guardando, comprando e guardando, comprando e guardando, dentro de um nível de preço, de uma região de nível de preço, por isso geralmente você vai ver mais de um Bag Hold, tá? É diferente do Spring, é parecido, mas não é igual. Então a ideia é essa, é o grande player, está comprando em níveis mais baixos, mas com spread da barra maior, que a gente consegue ver, spread da barra é maior, o volume é maior, cadê? Spread da barra é maior, volume maior, aqui, spread da barra é maior, volume maior, spread da barra é maior, volume maior, onde tem outro? Aqui, vou tentando achar o botão que pega reto aqui, mas não estou achando não, acho que é nesse, aqui, pronto, volume da barra é maior, spread maior, relacionado a uma certa quantidade de barras anteriores, tá? Por isso que você pode olhar, e falar, pois olha, essa barra aqui é maior do que a barra do seu Bag Hold, mas na matemática da programação que nós fizemos, tem um cálculo ali, que ele leva em consideração ou não, por isso que, eu vou te ensinar, eu estou te ensinando, como é que você faz isso, sem estar precisando do indicador sinais, porque o número do indicador que dão esses sinais, é sinais, nossa, bem intuitivo, é sinais, então você vai estar olhando isso, basicamente, vamos identificar alguns Bag Holds que não estão marcados aqui no gráfico, então a princípio, o que eu falei? Eu falei que é o Smart Money fazendo compras em níveis mais baixos, então isso quer dizer que a mínima do seu Kendo tem que ser menor do que a mínima do Kendo anterior, para justificar o que a gente acabou de falar, então se você olhar os Bag Holds aqui que eu tenho na tela, todos eles terão a mínima menor do que a mínima do Kendo anterior, da barra anterior, a gente nem está usando o Kendo, da barra anterior, ele vai ter o volume maior, ele vai ter o volume maior, o volume maior, cadê? o volume maior, e ele vai ter o Spread da barra maior também, como eu falei, o nosso leva em consideração a quantidade de Kendo anteriores, mas no Bag Holds aqui não teria, então vamos ver um exemplo, isso aqui poderia ser um exemplo, onde a gente tem o Spread da barra, interessante ali, vamos pegar esse aqui menor, nós temos, esse aqui não leva em consideração, porque ele não é menor do que esse daqui, esse daqui o Spread é muito grande, então levará em consideração, é o Spread mediano, vamos ver esse volume, então isso aqui a gente poderia considerar, então você tem o Spread médio da barra, o volume maior que o volume anterior, e fechando abaixo do Kendo anterior, o nosso leva em consideração também, quantidade, uma certa quantidade, de fechamentos abaixo, certa quantidade de fechamentos abaixo, então ele vem fechando, vem fechando, vem fechando, para fazer valer também, essa ideia de Bag Hold, então não é no primeiro, não é no segundo, por isso que essa barra ali, não apresenta essa informação, mas de antemão é importante você saber isso, o Kendo vem fechando, abaixo é o Kendo médio, com volume alto, maior do que o volume anterior, e fechando o que? Acima de 50%, fechando acima de 50% mais, então esse aqui é o Bag Hold, agora vamos aqui a essa informação que eu falei, em relação ao porquê que aqui é misturado, quando a gente coloca o Kendo, e fica melhor quando a gente coloca a região de HLC, porque no HLC, a gente consegue estar olhando, de forma, bater o olho a gente vê os fechamentos, então olhar o fechamento é muito importante, para análise de VSA, que o fechamento são as linhas horizontais da barra, então quando a gente tem uma questão aqui, fechamento, coincidiu com esse fechamento, próximo desse fechamento, região de fechamento, fechamento, então se você quer fazer uma entrada aqui na frente, você simplesmente pode chegar aqui, e marcar essa região, aqui, você vai ter essa região aqui, de fechamento, aqui atrás, você tem esse Kendo, que foi um Bag Hold, você não vai entrar, você quer pegar o teste, testes geralmente são feitos sem volume, você vai lá e coloca no seu, linha de fechamento, e geralmente, fechamentos que se casam, aqui nós temos dois fechamentos, que se casam na região, você coloca ali, então é um ponto muito interessante, para você estar colocando a sua ordem limitada, tem gente que coloca na máxima, fechamento de gap ali na máxima, mas você pode estar olhando, agrupamento de fechamentos, para estar utilizando, como, posicionamento de ordem, isso daqui é a dica master, tá, dica master, olhando aqui atrás, a gente vê, que a gente, é, tivemos uma acumulação de meios, mais altos, mas, nem vamos falar, sobre isso, então a princípio era isso, agora vamos olhar aqui no, mini índice, uma leitura rápida, que poderia ter tido, em relação, a essa leitura de VSA, e aqui a gente, nem está falando de estrutura de VSA, tá, aqui a gente está falando somente, da leitura do VSA, sem estar falando da estrutura, então o que nós tivemos aqui, mercado rompe, com essa barra de climates up, que nós acabamos de ver, que foi, a barra no supply, então teve a barra no supply, a possível entrada, aqui ó, fechamentos iguais, mas o mercado não deslocou, você só vai usar fechamento, quando o mercado se deslocar, agora entra nessa máxima aqui, tomou um stop, beleza, o mercado foi para baixo, muito volume, quando ele faz esse rompimento, aqui ó, nessa queda, então ele tenta, numa primeira, numa primeira vez, tentar romper com força, faz um candle positivo, volume mais alto, que o volume anterior, para no teste da Jack, aqui a gente tem uma barra, com volume menor, não chega a ser um no supply, mas é um volume menor, a gente consegue ver ali, na formação da barra, clímax up, forçando a queda, e nós não conseguimos subir, que teoricamente aqui, teríamos barras, de sem demanda, por que é que é uma barra pequena, de sem demanda, barra sem demanda, porque o mercado está tentando subir, e não consegue, depois ele deixa a barra, no supply, então aqui você teria, possivelmente, uma venda, porque o mercado não está conseguindo, subir, o mercado vai, faz suas quedas, depois volta para testar, quando ele volta para testar, ele volta para testar o que? Sem volume, então ele faz aquele pullback, famoso pullback, sem volume na região, sem volume nessa região aqui, então você tem, barra no supply, sem demanda na verdade, não é no supply, é sem demanda, você tem barra sem demanda, você tem esse candle de gatilho, e aqui poderia ter um candle de gatilho, nessa região também, depois o mercado cai, fica trabalhando dentro desse cluster, ele forma um cluster aqui, e aqui a gente consegue ver, que o mercado já está em formato de inércia, porque o volume já não é mais, não justifica mais nada o volume aqui, mercado dentro, trabalhando em região de inércia, ele cai forte, faz o pullback, novamente, barra sem demanda, então outra possível entrada naquela região, aqui você poderia estar procurando, por candles conglomerados, em região de fechamento próximos, como eu acabei de falar, então você procura por regiões de candles, que fecharam próximo da mesma região, e a gente tem basicamente isso daqui, você quer comprar num preço bom, ou vender num preço bom, se tomar um stop, não vai te dar problema, então teria basicamente essa região aqui, acabou que o mercado, eu acho que ele nem pega aquela região ali, nem vê naquela região, e também tem essa região aqui, que foi a outra inicial, eu acho que também o mercado nem volta para testar, essa região, então são regiões que você consegue identificar, dentro do gráfico, onde você poderia estar colocando, a sua ordem limitada, não gosta de entrar com ordem limitada, então espera para fazer a entrada relacionada ao teste, tá bom? Então basicamente era isso, o mercado já até abriu, vou fechar agora, vou abrir a live, lembrando que, eu estou no chat ali à disposição, estou fazendo minhas outras coisas aqui do lado, qualquer dúvida, só deixar no chat, beleza? Espero que tenha gostado dessa aula do VSA, e eu separei um vídeo especial para você, que está aqui do lado, dá uma olhada nessa playlist aqui, que ela vai melhorar muito o seu conhecimento, do método VU Aikoff, até mais, um abraço!